É, você entende que esse formato é o ideal? Por exemplo, eu percebo que os clubes grandes, eles reclamam muito, né? É que assim, eu vou dar minha opinião aqui pra você, não sei se você concorda. Eu acho que os clubes todos, todos, o Brasil é um continente. Eu acho que a gente tinha que ter oito, nove divisões, minha avaliação, meu pensamento. Porque eu vejo muito clube que disputa, sei lá, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e tal. Os caras jogam o campeonato e depois acabou. Pô, os caras, Santo André, tem contrato até o fim do campeonato. Pô, como um time como Santo André, que tem o seu estádio, que tem essa torcida e tal, na minha avaliação, merecia jogar uma divisão no segundo semestre. A gente vê que na temporada que vem, Paraná, Santa Cruz, equipes tradicionais, não tem divisão pra jogar, por incompetência deles, por dívidas, por problemas, por um monte de péssimas gestões também que passam. Você entende que, de fato, pelo fato do Brasil ser esse continente, seria o ideal? Talvez seja só um pensamento, uma fantasia minha, mas você entende que seria interessante nós termos mais divisões pra que todos os clubes pudessem jogar o ano inteiro e não só um semestre, por exemplo? Não, Campeonato, tá totalmente correto. É que a gente fala aqui o grande problema, o diagnóstico, a dificuldade grande do futebol brasileiro. Nós falamos de um universo, sei lá, de 700 clubes, 750, 800 clubes, não sei. Nós precisamos ter mais clubes com calendário nacional. Eu lembro quando o Juninho tava no Ituano e falava, Mauro, eu não posso abrir as portas em dezembro e fechar em maio, né? E vou desmanchar meu time e vou montar o time do zero depois pra uma competição. Isso tá longe de ser o ideal, né, Campeonato? Então, realmente, quanto mais clubes em atividades... Porque quando a gente fala de clubes em atividades, a gente tá falando de comissões técnicas em atividades e mais jogadores em atividade, né? Da quantidade a gente tira a qualidade. Então, o Brasil é um país continental. Então, realmente, essa quantidade de clubes com calendário nacional... Porque o que a gente tá fazendo aqui em São Paulo é justamente isso. É o que tá ao nosso alcance. Tentar fazer com que os clubes do interior tenham um calendário anual. Como que eles podem ter calendário? Jogando o Campeonato Brasileiro. Então, Ituano, Mirassol, todos esses clubes que passam pela Série D, a gente tá tentando ajudar os clubes, torcendo pro São Bernardo sair da Série D e pra Série C. Junto com o Botafogo e o Mirassol. Torcendo pro Mirassol ir pra Série B. Torcendo pro Botafogo ir pra Série B. Quanto mais clubes no cenário nacional, pra gente, é o que a gente faz aqui em São Paulo, tá, Capelanes? E com relação ao formato da competição, realmente é uma decisão dos clubes, né? Se você um dia participar com a gente do Conselho Técnico, você vai ver lá que o formato, quem decide, quem vota, são os clubes, né? A gente passou, inclusive, há pouco tempo, um ofício pros clubes pedindo sugestões com relação ao formato, porque depois, na reunião no Conselho Técnico, eles votam e aprovam, né? Porque, assim, se você pegar a nível de audiência e a nível de receita de campeonato, ano pós ano, os números só aumentam com relação à receita, à audiência, né? Então, realmente... O trabalho tá sendo bem feito. Não, é um formato que, lógico, a gente tá sempre aberto a discutir que outros clubes venham, porque tem essa questão da classificação, em vez de classificar dois por grupo, teria que, de repente, classificar os oito melhores, independente, mas aí... Independente de grupo. Mas isso, se vocês participarem do Conselho Técnico, vamos ver, o Reinaldo, ele abre lá e fala, gente, o que vocês querem? Os clubes votam, eles que decidem como eles querem. E pode ser o ponto corrido, pelo fato de ser um campeonato muito curto de ponto corrido, mesmo pra classificar por uma sequência de competição, que são os oito melhores, no caso que os clubes querem, isso aí é muito perigoso, porque o ponto corrido, ele não tem tempo num campeonato curto de você recuperar. Ele não é igual o campeonato brasileiro, que você disputa a primeira fase do Brasil, onde vai tão bem, tal, como a Fortaleza aí, ó, saindo da zona de rebaixamento, que eu apostei no jogo aberto que não ia ser rebaixado e não vai, entendeu? Não vai, não vai. Fortaleza é bom time. Então, é o seguinte, no Paulista não, no Paulista você tem 14 rodadas, 16 rodadas, 16 rodadas no total, até o título. 16 datas. Quer dizer, é menos da metade do primeiro turno do campeonato brasileiro. É isso. Com quantos clubes? São 16 clubes, entendeu? Então é menos da metade de datas do primeiro turno do campeonato brasileiro. Eu amo o Paulista. Mesmo com menos clubes, eu também adoro, eu adoro. Eu odeio o discurso, já tem que acabar os estaduais. Mas eu acho que isso aí, na verdade, eu acho que assim, é de uma ignorância. Claro, a gente tem que respeitar as opiniões. É de quem não tem competência. É uma ignorância, eu acho que até um egoísmo. Porque você acabando, a gente acabou de falar. Mauro, pra deixar claro, você trabalha na Federação Paulista de Futebol. Eu tenho certeza que se você fosse da CBF, que aí você conseguiria regulamentar essa questão de divisões, abrir mais divisões. Tenho certeza que vocês fariam isso. Mas você tá na Federação, eu tenho que focar na Federação. O que eu lamento é que eu não vejo outros dirigentes como você e como a Federação Paulista, com esses esforços, outros dirigentes de outras federações tendo essa preocupação com os times vinculados a eles, lutando pra colocar da Série D, da Série C, da Série C, da Série B, entendeu? Eu não vejo isso. Eu vejo raramente isso acontecer, raramente. Então, assim, a questão do regulamento do Campeonato Paulista, se os clubes votam, aí é problema deles. Eu, particularmente, eu não acho que seja mais, entre aspas, justo. Porque você vê que tem time que fica na terceira posição, que seria líder, tipo, o terceiro colocado no grupo B, ele tem a melhor pontuação do grupo A, mas ele fica fora porque os dois primeiros classificam de cada grupo. Tudo certo. Se os clubes votam, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Se os clubes votam e eles estão felizes com esse formato, então tá tudo certo. E vida que segue. Assinou a regulamentação da competição, que a gente chama de... É o REC, né? O REC. Regulamento específico. Regulamento específico. Acabou. Você tá concordando. Você não tem que reclamar depois que você assinou. Então, reclama antes. A gente reclama, hein? Então, mas porque é covarde. Porque a Federação Paulista dá condição do cara discutir isso e debater. Então, ó, eu assinei, sou contra. Agora, ok, não vou assinar, não concordo. Os outros assinaram, a maioria venceu. Não vai assinar, não joga, não ganha dinheiro, né? Não, não, não é uma maneira de dizer. Não, não vou assinar, não concordo com os outros. Existe uma votação. Não é uma coisa obrigatória, né? O Conselho Técnico tá aos 16 presidentes que jogam a competição, aí coloca o formato em votação e eles votam, né? E lógico que a gente tá super... O tempo todo, por exemplo, a gente faz um Conselho Técnico, Capilandes, é bem legal, com o capitão, o treinador e o executivo dos clubes da Série A1, né? Pra ouvir, ó, sugestões. O que vocês querem mudar? O que tem que mudar com relação ao campeonato, né? Foi legal a última Conselho Técnico que a gente fez, né? Participou o Abel, o Everton e o Cícero Souza do Palmeiras, né? Foi muito legal. O Abel, inclusive, deu um depoimento que eu gostei bastante. O Abel falou o seguinte, eu cancelo o treino pra participar. Eu acho importantíssimo, ele falou, participar e opinar na competição. Porque, assim, você abre um fórum pros profissionais participarem, que eles possam participar e opinar com relação ao campeonato, né? Porque o campeonato é dos clubes, não é da federação, né? É no organismo. É como uma liga, gente, é que nem uma liga. Eu tenho que ouvir os clubes, o que vocês querem? O que você quer campeonato? Ah, quer que muda pra... Tá bom, nesse formato, se a receita comercialmente for uma competição não tão interessante, vocês estão dispostos ao SBB? Não. Então, tem todos esses pontos pra ser discutidos. Mas é interessante vocês verem. Muito legal, cara. É os clubes que votam. É eles que votam. É eles que votam. Você pode falar o que o Abel falou de sugestão? Porque ele tem ótimas ideias, né? Ele chegou a agregar alguma coisa? O Abel passou muita coisa. Inclusive, ele passou um documento pra gente lá com várias sugestões. Por exemplo, uma sugestão que ele sugeriu foi a questão de padronizar a irrigação do gramado. Na Europa, ela é padronizada, por exemplo, antes do aquecimento, antes do jogo, no intervalo. Tem um tempo pra você irrigar o campo. Mas pra você padronizar, todos os sistemas de irrigação tem que ser iguais. A dimensão pra ter a mesma quantidade de água. Se os sistemas não são iguais, não dá pra você padronizar que fala, ó, vai moler há cinco minutos. Todo mundo. Mas aí um sistema molha mais do que... Então você precisa primeiro padronizar o sistema de irrigação de cada clube pra você poder determinar... O amor das coisas, né? Mas controla. É inacreditável, mas controla. É porque a FIFA... Mas aí todo o projeto de irrigação... Fica sendo numa central. São todos iguais, né? E fica numa central. Com a mesma tubulação, com a mesma posição. É que você depende da estrutura de cada estádio, né? Tem estádio que, infelizmente, não tem nem... Isso. A questão é que, por exemplo, nesse ponto, muitos estádios em São Paulo, por exemplo, são da prefeitura.